Música Top Social Uruguaiana no Carnaval, Carla Conti Que linda é essa tua make, essa tua produção, lindíssima Carla Boa noite Luiz Fernando, estamos aqui direto da passarela do samba de Uruguaiana Transmitindo o melhor carnaval do sul do país Essa make de Gilson, Dani Gilson no espaço da beleza Sempre bombando, melhor visual, sempre atualizados Que é um dos nossos apoiadores Nossos apoiadores, assim como a Ótica e Lojeria Precisão Compraria da Moda, Havana Diner Club e ofício de registro de imóveis Porque quem não registra não é dono Acompanha tudo aqui no Top Social, porque... É carnaval Música Música Estamos aqui com a Sheila Ripoll Uma das grandes promoters da noite no Baianense E hoje, responsável pelo maior camarote da nossa avenida O Gold Sheila, como foi pra você organizar essa grande festa Nesse camarote que vale ovo? Música Nós não sabíamos que a proporção seria tão grande Conseguimos a marca do Mustardã A gente conseguiu trazer a raiva Que ficou muito espetacular A gente tá com a IFAI da NET Então, pra mim, você pode dizer que é muito gratificante Hoje, estar aqui vendo esse resultado Sheila, como que é pra ti Não estar distilando esse ano Mas participando num baian da camarote que é o Gold Eu sei que tu te dedicou Tu tá grávida Tu tá linda Tu é uma pessoa que tipo Todo mundo gosta muito E tipo Eu quero saber Como que foi pra ti esse ano não distilar E tá participando num camarote de Gold organizando Música São duas emoções Uma de hoje não estar mais na avenida E a outra É de estar assumindo uma responsabilidade E continuar a minha trajetória no trabalho A minha trajetória no carnaval Mas agora como trabalho Eu não sei a hora que a minha escola passar Como é que eu vou reagir Mas eu tô muito feliz Independente de eu estar lá Ou eu estar aqui Música Eu top social aqui no camarote Gold Com a Bia Graça Uma das organizadoras Uma das mulheres responsáveis Pelas melhores festas das noites uruguaianenses Boa noite Bia Boa noite Bia O que é pra você hoje estar aqui à frente Nesse camarote Gold Junto com a Sheila Ripoll Fazendo essa grande festa Fazendo o diferente Tá sendo um grande trabalho Eu agradeço a Sheila Por ter me convidado É uma coisa que eu gosto Estão sendo um grande carnaval E tenho certeza que vai ser Um grande carnaval Pra todos nós É e a noite tá só começando Né Luiz Fernando? Tá ótimo E a Bia é uma das pessoas assim Que tipo Você me deu muitos conselhos Você não tem vergonha de falar Nem na TV Você me deu muitos conselhos Todo mundo te dá conselhos Eu acho que tu tá mal comportado Bia Eu sei que tu é uma das pessoas Que tipo Onde tu tá É sucesso E eu sei que tu Vai fazer esse camarote Gold Bombar Porque não adianta ter uma estrutura boa Uma música boa Se não tem pessoas legais E conhecidas E gente bonita E amigos Como tu conhece Bia E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente Como foi pra ti Essa parte da organização De selecionar as pessoas Aqui pro camarote Gold Dos convites Como é que foi? Olha Foi muito legal A receptividade foi grande E tu é muito bondoso Em dizer tudo isso Mas realmente Foi uma coisa muito legal de fazer E eu tô gostando muito Como é que tá sendo pro senhor Organizar A comissão do carnaval De 2014 Aqui em Uruguaiana Nós esperamos que Hoje de noite Já deu O treino E nós esperamos que A segunda noite E a terceira Sejam ainda melhores Que a primeira Hoje nós tivemos Um bom público Que sempre Na primeira noite O público não é muito bom Essa noite Nós tivemos Um bom público E esperamos Que na sexta E no sábado Tenhamos um público Lotando Todas as dependências Da avenida Presidente Vargas Como é que tá sendo pra ti Participar do carnaval Aqui Tomara em Porto Alegre Agora que eu sei É uruguaianense Participando do carnaval Aqui em Uruguaiana Eu posso te dizer com certeza Que eu vi nascer Tudo isso Eu nasci no bairro Lá onde é a ilha do Mardu Que é a minha escola de coração Mas muito antes da ilha Ter nascido Iamos no ensaio da cova O samba se trocava muito No decorrer do ano Com aquele fenômeno Nos anos 70 Dos fuzileiros navais Terem chegado aqui na cidade Pra mim é uma honra Voltar sempre a cidade Nessa data Eu amo o carnaval Amo o carnaval E hoje evidentemente Vou torcer pela minha escola Não vai te falar Sérgio Não vai te falar O ano passado desfilei Mas esse ano não Só vim assistir Não deu tempo Nem de decorar Direito do samba Muito trabalho em Porto Alegre Eu estou lançando um projeto No Uruguai, na Argentina No Chile E no Brasil No projeto fronteira Todo composto em espanhol Aí dei um tempinho Pra voltar à minha terra E poder participar do carnaval Qual o pessoal agora Entrevista Com o Vanturi Que é pela oitava vez Que vem aqui em Uruguai Pra prestigiar o nosso carnaval O que você está achando Desse carnaval 2014 Vanturi? Ah, está sensacional Posso dizer Pela parte que me toca Melhorou muito O som A sonorização Também está perfeita Quer dizer As arquivacadas Estão cheias O povo está sorrindo Está feliz O carnaval de Uruguai A cada ano que passa Melhor E é uma felicidade E um prazer E uma satisfação Poder participar Mais um ano Bate no queim de Papai da alegria A águia vai voar A águia vai voar Bate no queim de Papai da alegria A águia vai voar A águia vai voar O tesouro E aí O Norte se parou ali, e ouro Ouvindo o ouvido, e não passa a cabeça Esse é, esse é, esse é, esse é O Amar, e não dá Ache, ache, ache Viva aí Vai, desci, é Vai, desci, é Viva aí Ache, ache, ache Viva aí Vai, desci, é Vai, desci, é Viva aí Viva aí Música Música Estou aqui com duas beldades, as manas, Daniela e Daiane, gurias, estão lindíssimas, estilando agora pela Marduk. Como é que é para ti estilar pela Marduk mais uma vez? Bom, boa noite, Fernando, boa noite a todos. É um prazer enorme estar representando a minha escola do coração, que é a ilha do Marduk, que nos recebeu de portas abertas, com muito carinho. E eu quero colocar toda essa emoção e toda essa garra na avenida e representar a minha escola. Daya, tu está vindo de Corrientes, né, para desfilar, tu está morando em Corrientes. Não, menina, eu estou vindo do Rio. Aí eu não, 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 você está morando no Rio agora. Não, eu estou morando em Corrientes, mas eu desfilei no Rio de Janeiro, né, eu estou vindo do Rio, exclusivo do Rio. Tá, e como é que é para te estilar mais uma vez aqui na tua escola? Ah, eu estou muito feliz, porque eles nos recebem com muito carinho, é uma família muito grande, a ilha do Marduk. E mais um ano representando essa escola, representando o Carnaval de Uruguaiana e vivendo o Carnaval, que é o que eu mais amo fazer, né. Estou esperando o ano terminar para começar de novo o Carnaval do outro ano. Gurias, sucesso para vocês. O Top Social tem a honra de entrevistar vocês, porque é Top Social. É top. É no Carnaval. No Carnaval. Top Social no Carnaval. Olha a minha parceira de jornalismo, repórter, tu vai desfilar agora. Bom, agora abandonei um pouquinho o posto, né. Abandonei um pouquinho o posto, Fernando, porque é muita emoção eu estar de volta numa casa que nos acolheu. E há sete anos a gente estava afastado. E hoje é uma noite de amor, de paixão pela ilha do Marduk, uma comunidade que a gente sente um carinho imenso, um amor imenso. Eu estou muito feliz. Então, assim, ó, não te abandonei, né. Cumpri a missão, fiz o prometido. Mas agora a ilha do Marduk vai entrar, meter, meter e meter. Um beijo. É Top Social no Carnaval. 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 O braço de comunhão, um abraço de comunhão. Onde é o quebrir, quebrir, pick-off-up E a excelente reserva, a beleza de só oção Onde é de uma paga, o tempo o Texto do parede, eu vou O amor é sincero, a gente não se Onde eu me revertir, eu não sei Que se港amos, que eu sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como apoiador do Top Social no Carnaval, nós temos a Havana Dining Club, Confraria da Moda, Espaço da Beleza e Ofício Registro de Imóveis. Porque quem não registra, não é dono. Top Social no Carnaval.